Música Boa tarde, uma hora e trinta minutos está no ar o Vale Urgente para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Hoje, terça-feira, 18 de setembro de 2010. Mandar um abraço aqui para o pessoal lá do bairro da Cruz, na cidade de Lorena, a dona Regina, a Rose, o Flaim e os filhos também, que acompanham o nosso programa todos os dias. Muito obrigado aí pela audiência, viu? Muito obrigado aí ao Vale Histórico, que nos acompanha todos os dias. E hoje tem sabatina aqui no programa. O candidato Isaac, do PT, vai estar aqui para falar do seu programa de governo. Tá certo? Daqui a pouco a gente acompanha o projeto, o programa de governo do candidato Isaac aqui no Vale Urgente. Vem aqui para a câmera 2, que eu quero a ação da polícia na região norte da cidade. Atenção, hein? Foragidos da polícia e também aqueles indivíduos que praticam crime. Vândalos, gangues que se unem para fazer aquele ato de vandalismo que tira o sossego do cidadão de bem. Hoje pela manhã. 4 horas da manhã, a reunião. Por volta das 5 horas, eles saíram para as ruas da cidade para combater a criminalidade. Zona Norte, põe na tela que eu quero ver. Trabalho da polícia. Quarto distrito, eles fazem uma reunião agora, as viaturas chegando, para traçar o trabalho, né? Tá ali os investigadores, os investigadores que vieram de outras regiões também, para somar uma equipe. O policial civil, na verdade, olha só. Vamos ficar lá, fazer o seguinte esquema. Sei que tem um pouquinho mais de experiência aí. Nós dois vamos tentar pular. Vamos tirar a segurança. Simplesmente a gente chegar e ver o que não dá para entrar, você corre atrás do cadil do cortador. Exato. Eu e ele fica segurando lá. De posse do mandado de prisão, os policiais estão cobertos pela justiça. E por conta disso, eles vão lá para cumprir a lei. Preste bem atenção na ação agora. Eles foram para fazer o cumprimento de mandado de busca e prisão. E apreensão também de produtos roubados. Os dois indivíduos que haviam participado também daquele ato de vandalismo que vocês viram ontem. Olha só a ação dos policiais que não medem esforços. Há quanto tempo vocês não acompanham uma ação como essa, hein? Aliás, a cidade inteira poderia se unir com policiais competentes, comprometidos, para fazer a mesma coisa. A mesma coisa que esses policiais estão fazendo aí. Que bacana, né? Que bom que o quarto distrito, zona norte de São José dos Campos, tem uma equipe comprometida. Preste bem atenção agora à hora da entrada. Esse indivíduo está pedido. Esse indivíduo está pedido. A polícia entra. A informação é que ele está omisiado aí nesse local. O cinegrafista Magáver, logo nas primeiras horas da manhã, também equipado, né? Acompanhando ali a ação dos policiais da zona norte de São José dos Campos. É preciso ter coragem para fazer um trabalho como esse. Esses policiais têm. Estão lá para cumprir a lei. Doa a quem doer. Muitas pessoas... Olha só. Está fácil ou não, hein? Dá para desafiar a polícia? Dá para desafiar os bons policiais comprometidos com a população? Eu acho que não dá, né? Se o quarto distrito, a zona norte da cidade, atendendo a pedidos dos comerciantes. Nós não aguentamos mais aqui. Olha só. O pino de cocaína ali é um local de usuários, né? Os usuários de drogas estavam ali fazendo o consumo do entorpecente. E eles entraram lá para mostrar para a população que existe lei. Aonde essa equipe estiver. Pode colocar na Diju. Eu não entendi até hoje, né? Por que essa equipe saiu da homicídios? Essa equipe comandava a homicídios. Não tinha crime sem solução. Agora tivemos a morte de um travesti na Zona Sul. Já prenderam o cara, por acaso, hein? Até agora não, né? Cadê? Eu não consigo entender as autoridades. Porque nós temos policiais competentes. Só que colocam em outra área. E aonde eles estiverem, estarão combatendo a criminalidade. Houve um outro crime também na cidade de Jacareí. E ontem à tarde, ou pela manhã, o corpo foi localizado. Ontem à tarde, o delegado da DIG fez a prisão desse indivíduo. Eles abrem agora essas gavetas de posse do mandado. Quero deixar bem claro aqui. De busca, prisão e apreensão. Eles estão à procura de drogas. Segundo informações do nosso telegrafista Magaive. Nossa equipe que esteve lá para acompanhar. Eles encontram a droga. E é isso que nós vamos ver aqui com exclusividade no Vale Urgente. Que é o nosso objetivo. Olha lá. Indivíduos que são levados agora para a delegacia, para a averiguação. E lá é feito um interrogatório. Eles chegam na delegacia, passam pelo interrogatório, né? Colhe-se a oitiva desses indivíduos. E através desta operação, consegue-se chegar a outros indivíduos perigosos e procurados também pela justiça. Você, cidadão de bem, tem uma parcela, né? Uma contribuição muito importante. É denunciar. Se de repente você não quer denunciar a polícia, não quer ligar para o telefone da polícia, pode ligar aqui para o nosso disco de denúncia também. 9711-1313, opção 2, depois opção 1, para o Berra Bairro. A sua informação nós vamos passar para os policiais. Qualquer área, né? A zona sul, zona leste, a região sudoeste da cidade de São José dos Campos. É assim que combate o crime na nossa região. Presta bem atenção que os indivíduos são levados para a delegacia. Não tem excesso dos policiais. Acompanha comigo aí. A caçada continua. Eles não param. Enquanto os policiais existirem, estarão combatendo a criminalidade. Dá um tempinho aí que eu vou para o intervalo comercial e volto daqui a pouco para Sabatina com mais um candidato a prefeito da cidade de Taubaté. Me perdoem os taubatianos, mas a cidade de vocês está abandonada. Vamos ouvir o plano de governo de mais um candidato. Dá um tempinho que eu volto já já, depois do intervalo. Tchau.